Você já pensou em trabalhar dentro de uma empresa ou assessorando uma marca ou pessoa? O Comunica dessa semana fala sobre assessoria de imprensa. Confira. A disciplina de assessoria de imprensa, ela não deve ser ignorada pelo aluno de jornalismo, quando ele entra na faculdade, porque geralmente esse aluno, quando entra no curso de jornalismo, ele pensa, não, eu vou trabalhar com redação, eu vou para a TV, seja no rádio ou na internet ou no veículo impresso. O primeiro emprego que ele pode encontrar é de assessoria de imprensa. E tem um outro detalhe importante, durante o curso, muitas vezes, é onde o aluno encontra oportunidade para trabalhar. No estágio obrigatório, por exemplo, é numa assessoria de imprensa. E nos últimos anos, o trabalho de assessoria de imprensa se consolidou de forma muito eficaz no mercado de trabalho. Inclusive pagando salários, se não iguais, até melhores que os das redações. E são muitas as áreas dentro da assessoria de imprensa, ou setores, que ele pode trabalhar. Tem área política, tem empresarial, institucional. O bom assessor, antes de tudo, precisa saber escrever e precisa saber escrever bem. Porque a partir do texto, do release dele, é que ele vai convencer a mídia do trabalho que ele faz, ou de defender o seu assessorado perante a imprensa. Quem faz o trabalho de assessoria de imprensa é o jornalista. Claro que ele vai estar ao lado de outros profissionais, como de relações públicas e de publicidade e propaganda, de marketing. Muitas vezes, numa instituição, essa área une todos esses profissionais num único ambiente, que pode ser chamado, por exemplo, de unidade de marketing e comunicação. Eu comecei há três anos já, eu faço estágio numa assessoria de imprensa. A princípio, foi a primeira opção que surgiu quando eu estava procurando estágio, mas desde então eu comecei a gostar do trabalho. E eu vejo que hoje é a opção que eu quero seguir. Atualmente, eu trabalho em uma assessoria do governo, então eu considero que seja bem diferente em trabalhar com uma assessoria de uma empresa privada, talvez. Mas eu quero continuar nessa área, porque é uma área bem dinâmica, né? Você lida com várias pessoas, com várias empresas, dependendo do setor que você trabalha, e você tem um contato direto com os vários veículos, tanto com rádio, com TV, então você acaba tendo acesso a todos os veículos de comunicação. Essa experiência, assim, de trabalhar em assessoria de imprensa, no começo, para mim, foi bem diferente. Porque na faculdade, no começo, a gente está tão acostumado com o mundo do impresso, da televisão ou do rádio, como se essas fossem as opções que a gente tinha de serviço, né? E quando eu arranjei o estágio, foi na área da assessoria. Quando eu estava na minha primeira experiência de assessoria de imprensa, como eu não tinha muito conhecimento, eu não pensava, ah, eu vou seguir nessa área. Hoje em dia, eu acho que a assessoria de imprensa é uma área que está em constante mudança, né? E está englobando cada vez mais os profissionais de comunicação. Deu para perceber que o papel do assessor de imprensa no mercado jornalístico também tem grande importância. Até o próximo Comunica!